vamos começar então em Yoshi's Island aqui mais um jogo do Yoshi Aproveitar e gastar ela, vou gastar essa energia logo, vou gravar mais um empré aqui, bora lá, o que falta? Já foi? Não. Isso que é bom. Ih, estou ferrado. Pô, que negócio chato. Pô, está foda pra caralho gente. Pô, que negócio chato? Olha que porra, velho. Pô, eu não faço mais fora sendo isso aqui. É mais sem aqueles... negocinho ali. Ai, que porra! Pô, mano, seu cú, porra. Pô, mano, seu cú, porra. Pô, mano. Acho que eu matei ele. Graças a Deus, fui embora. Ah, aqui tu filho de uma puta da porra. Morre, Japa. Ah, morre, Japa. E isso, foi embora. Cai fora. Ah, não sei o que acontece aqui. Ah, não sei o que acontece aqui. Ah, não sei o que era. Outra coisa. Não quero estreninha. Estreninha, não? Porra, velho. Filho da puta, mano. Pô, é foda, porra. Precisa de uma certa habilidade. O que você pega é o jeito... Rapidinho. Rapidinho. Pô. 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 Pô, eu fudeu, hein? Mas que porra! Só seis ovos, né? Pô, eu fudeu, hein? 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 Ah, que merda! Você entendeu, né? Ai, que porra! Ai, que porra! Eu tô chorando do caralho! Tá travando já? Acho que já não tá travando essa porra! Eu não tô suado, então trava mais rápido! Ó, ó! Gente, tá vendo? Pô, puta fácil na puta porra! Fazer um do Mundo 5! Pô, Mundo 6 acho que é o mais fácil que tem, né? Toma no cu! Toma no cu! Toma no cu, porra! Como não tem nada vermelho aqui, Ah, não sei essa porra aqui! Então tiro aqui e já é! Ah, foda-se! Dá pra fazer aquele negócio mais foda-se! Pena sua cara, filho da puta do porra! Tô muito ansioso, não sei! Minha mão tá soando pra caralho! Minha mão tá soando pra caralho! Ó! Tá soando pra caralho! Cai fora, viadinho! Coguído bem na minha cara, né? Sua puta! Fica aqui, né? Já sei! Não sei porque não caiu! Coguído bem na minha cara, né? Aqui tem que ter perspicância Nossa senhora da puta, da porra Errei Porra Porra Eu quero ver de novo Verde, amarelo ou vermelho, né Acertar se fechar a porra Ah não, tá aqui Errei Errei Falei, falei, falei. E aí, eu voltei aqui, 21h21 da noite, agora não tá mais travando, a tela de toque né, tela de toque, o touchscreen era original em inglês. Posso, posso chato aqui, tranquilo, nossa, ele é um lugar que ele não alcança, ai meu filho da puta, joga aí, joga aí filho da puta, tá gravando tranquilo? Fazia isso no, do borrinho assim era no, era no Mario Kart 64. Pera aí. Ai filho da puta, eu tô embora. Porra assim. Pera que porra mano? Que merda. Que pigui. Uau, uau, uau. Quero você filho da puta. Quero você filho da puta. E aí, eu tô embora. Eu tô embora. E aí, eu tô embora. Sia, o tom. Merda ai Porra assim Jogar balões Para jogar o balão Pressione o botão Nas sequências que são mostradas O tempo do jogo é limitado Se o balão estourar em você, você perde Se você ganhar, você vai ganhar duas vidas O que é que você ganha? O que é que você ganha? O que é que é que é que é que você ganha? Não, não vai ganhar uma coisa O que é que é que é que o balão está Acerta esse balão com o ponto de irrigação com o ovo para virar um helicóptero contra as cinco moedas vermelhas. Ainda. Sevemos. Merdi? Ainda. 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 Vamos lá! Já foi assim, tchau. Que merda tem que ir? Ah, é importante, hein? Caralho, hein? Não, pô! Ah, certain death. Deixa eu ver o filme que fala dessa vez. Esse pack é do David Bowie, né? Labyrinth. Não tem nada aqui. Cuidado aí para não morrer, né? Vou morrer aqui não, pô. Ah, já era, hein? Eu acho que não tem nada, né? Estive vendo uma merda vermelha, né? De fora, vambora. Vá. De fora, vambora, vambora. Vá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, que bicho, filho da puta. Some. Sai da minha aba, sai da minha aba. Sai da minha aba. Sai da minha aba. Sai da puta. Sai da puta. Sai da minha aba. Sai da minha aba. Giota. 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 Sai da minha aba. Sai da puta. Sai da puta. Sai da puta. Tá meio aba, tá meio aba Mãe que porra Ót porra Ai que saco Tranquilinho, par Tranquilinho, par Tranquilinho, par Wow, wow, wow Tocando musiquinha funeira Dora É isso aí, gente Falou